Toque, toque DJ Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Toque, toque DJ Toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque, toque DJ Toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Deixando ela suada Segura a moçada Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, menina Mexe com meu coração Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Segura Segura Olê, olá, 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 olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, 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 olá O lambadão já chegou para balar Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso, você dança pra valer Bailão gostoso, vai até o amanhecer Dança menina, seu corpo de violão Dança menina, mexe com meu coração Olê lê, olá lá lá, a galera está gostando de dançar Olê lê, olá lá lá, o lambadão já chegou para balar Olê lê, olá lá lá, a galera está gostando de dançar Olê lê, olá lá lá, o lambadão já chegou para balar E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da maçã Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da maçã Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão Mais um sol com a qualidade Bem-vindo, grava só Bem-vindo, grava só O rei dos paredóis Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da maçã Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da maçã E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo um nheco, 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 nheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira, que essa dança é porreta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira, que essa dança é porreta E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nheco-nheco, nheco-nheco no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nheco-nheco, nheco-nheco no salão Essa é a DJ Box! Vou me passageira, não quero que seja Esse nosso amor, desta laideira Fica alucinando, quando eu te vejo Dançar com você, é o meu desejo Lá no fundo do quintal, encontrei um girassol Lembro de você, quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Seu negócio provou luz No espaço, bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas vamos embora Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Vou me passageira, não quero que seja Esse nosso amor, desta laideira Fica alucinando, quando eu te vejo Dançar com você, é o meu desejo Lá no fundo do quintal, encontrei um girassol Lembro de você, quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Seu negócio provou luz No espaço, bateu asas e voou Quando eu lembro de você, eu lembro do nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, mas Tua música Tcharirite Tcharirite Tchaririti Tcharirite 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 Seu negócio provou luz No espaço, bateu asas e voou Oh, oh, oh Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Segura a porta Neste ritmo gostoso Você vai dançar Remexendo a cintura Ao teu dia clarear Neste ritmo gostoso Você vai dançar Remexendo a cintura Ao teu dia clarear E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Lambada Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o pau de coxa Ela Faz comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o pau de coxa Ela Faz comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Segura, Roberto Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o pau de coxa Ela Faz comer gostosinho Faz comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o pau de coxa Ela Faz comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o copo agarradinho Rebolando sem parar Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira O gavião só pensa em aconheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota, sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos faridões Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Não entra nessa mão, não marque bobeira O gavião só pensa em aconheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota, sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira O gavião só pensa em aconheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota, sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não marque bobeira Sucesso pra vocês! Sucesso pra vocês! Sucesso pra vocês! Segura a porta! Sucesso pra vocês! 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 Sucesso pra vocês!